Ouviram brinquedas mais despacidas de um povo heróico pro governante E o sol da liberdade vai expor E o novo céu da pátria recisante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Tem desejo, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, em toda a praga salveçada Brasil, o sonho intenso, o raio livre Ó pátria amada, dos filhos, deste sol, das mães Ó pátria amada, Brasil Ouviram brinquedas mais despacidas 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 Ó pátria amada, dos filhos, deste sol, das mães Amém.